Bom, só uma nota do Botafogo que acabou de chegar aqui, não é? Pra gente. A gente tem uma foto aí, enquanto eu vou ler aqui, não é? Notícia fresquinha. Série C, aí estão os presidentes da Série C do Campeonato Brasileiro. Dia 8 de junho, não é? Tornou-se um grande marco pra Série C do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, os presidentes e representantes de todas as equipes que disputam a competição foram recebidos dentro da sede da CBF pelo presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues. Muito mais que isso. Todos foram tratados com extremo respeito. E aí a nota ainda vai falando, né? Sobre quem? Desta forma, os 20 clubes da Série C do Campeonato Brasileiro manifestam por meio desta carta o agradecimento à CBF, em especial ao presidente Edinaldo Rodrigues. Pudemos ver com os nossos próprios olhos uma abertura inédita da nova CBF em prol da melhoria contínua do futebol brasileiro. Então, aí houve, portanto, essa reunião, uma reunião que não definiu absolutamente nada ainda, não é? No sentido de conquistas para a Série C. Futebol brasileiro que vive um impasse. A Liga Brasileira não vai sair ao que todo indica, não é? Realmente, ontem 25 clubes do futebol brasileiro resolveram enfrentar essa Libra, essa Liga Brasileira. Os grandes clubes querem a Libra, mas os outros 25 clubes não. E o impasse liga a Liga Brasileira, assim denominada. E aí a briga do comando, a CBF já deixou claramente que ela abre mão de fazer o Campeonato Brasileiro. Eu quero ver se os clubes agora têm saco roxo para dar continuidade nisso. Ficaram brigando com a CBF aí um tempo. Vamos ver se os clubes brasileiros têm saco roxo agora, né? Para poder tocar esse projeto do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Está rachado, 17 clubes do Libra, 25 que ainda não é um grupo que não tem nome. Estão aí numa briga danada para ver. A briga, é claro, é por dinheiro, né? Os clubes grandes, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, querem abocanhar uma parte maior do dinheiro, mas aí tem outros clubes, não é? Que querem, são 15 clubes para totalizar 40. 15 clubes que estão na Liga Brasileira, Libra, e 25 que estão fora. Então, vai ficar esse embrólio. O que quer a CBF? A CBF quer cuidar de Série C, de Série D, não é? Quer cuidar de Copa do Brasil e quer cuidar de Seleção Brasileira. Então, briga seguramente por problema de dinheiro. Essa reunião da Série C não levou a nenhuma decisão, mas é uma abertura da CBF para que os clubes, pelo menos, sejam recebidos, né, Charles? Essa é a importância que a CBF está dando aí abertura para a Série C, está demonstrando interesse pela Série C. Isso é de muita importância. Agora, seria de bom tamanho, né, a CBF ajudar um pouco mais os times da Série C, né, Rocha? Ajudar com despesa, ajudar com premiação, enfim, ajudar um pouco mais os times da Série C. Eu acho que é importante, lógico, essa reunião, importante a presença do Botafogo, dessa reunião, mostrando aí que o Botafogo aí tem presença na CBF. Então, eu acho que foi uma reunião muito interessante, mostrando e demonstrando aí a CBF o interesse pela Série C. Mas, mesmo assim, Rocha, a CBF não tem olhares só para a Série A e Série B. A Série C também tem vez com a CBF. Então, isso é bacana. Essa reunião é muito bacana. Agora, quem será? Quem foi representar o Botafogo, Rocha? Aldo Alberto Batista, será que foi representar? Quem foi representar o Botafogo como presidente? Deve ser Aldo Alberto Batista, né, que foi representar o Botafogo. Eu acho que ele está de bom tamanho. Bom, enfim, né, enfim, está aí, portanto, a reunião da CBF. Que é uma abertura para o Campeonato Brasileiro da Série C. Pelo menos foram ouvidos. É isso?